bom vamos fazer um teste aqui bruno ó então o ESC é esse daqui o 120 olha aqui ó tudo certinho tá eu vou fazer um teste para você ver o funcionamento dele tá esse que eu vou mandar para você tá ligado os três fios no motor aqui tá é um vídeo rapidinho fazendo só para te mostrar como estava em pleno funcionamento aqui são os os plug na ligação feito em paralelo né foi o erro que teve no outro ESC tá então tá vendo aqui tá ó eu tô sozinho aqui segurando o celular e filmando eu vou tentar conectar as baterias aqui ó com uma mão no celular e a outra nos cabinhos aqui tá é que eu gosto as coisas todas certinhas assim sabe ó só vai ficar meio ruimzinha ligar a agora aqui a filmagem que eu tô conectando aqui ó tá conectei um tá agora vou conectar o outro desculpa a falha na filmagem aqui que é ruim sozinho fazer tudo sozinho aqui tá tá ó então ó vamos botar tá já conectei ali ó certinho as baterias iguais as suas tá ó gosto de mostrar certinho. Agora eu vou ligar o rádio, tá? Ó. Liguei o rádio, ó. Ó. Pipip, pipip, tá? Ó. Ó. Inclusive o kit é igual o... Ó, tá, ó. Então tá aqui, ó. O ESC, né? Tá ali, tá meio solto ali porque eu tirei do lugar, ó. Então, recapitulando aqui, então tá tudo ligadinho, ó. Tá? O ESC é esse daqui mesmo, tá? Olha aqui, ó. Tá? É esse, exatamente esse aqui que eu vou tirar dessa minha lancha. Ó, tá até com velcro aqui, ó. Que eu colo o velcro embaixo, tá? Ele tá bem novinho. O ESC foi bem pouquinho usado mesmo, sabe? Então tá, ó. Então você tá vendo aqui. Né? Só pra comprovar. Ó, ó. Olha aqui, ó. Ó. Pra frente e reverso. Né? Pra trás. Pra frente. Pra trás. Pra frente, né? Tá? Só pra comprovar certinho. Beleza? Eu já vou te passar esse vídeo. Um abração e muito obrigado por enquanto. Tchau. Tchau. Tchau.